O Centro de Convenções, como vocês já sabem, já tem 95% de obra concluída. Acredito que com esse finismo que estará chegando para o nosso estado, a gente conclui os pagamentos que estão faltando. Concluindo o pagamento, com certeza a empresa entrará mais acelerada na construção da obra de Centro de Convenções e acho que até o primeiro semestre do próximo ano a gente estará indo.